Nesse assunto tem outros gêmeos que estão chamando a atenção nas redes sociais. Elas que são maravilhosas, Zeca Camargo. São elas, pra conversar com vários gêmeos e ter muita curiosidade na vida deles, a gente convocou quem domina bem o assunto. As nossas queridas, parecidas, as parecidas, a Gabriela e a Yasmin. E... Mina, pede pra o seu clone colocar isso no ar, por favor. Boa noite, Zeca. A minha irmã Mona tá dizendo aqui que vai dar um spoiler. Essa reportagem foi feita sob medida pra dar um nó na sua mente. O Fantástico Mundo dos Gêmeos no ar. Oi, amiga da noite. É sério isso? Você vai deixar eu falar? Você adora minha caga, Gabriela. Ah, tá. Eu, né? Se todos os gêmeos são assim, eu não sei. Mas eu e a Yasmin fazemos tudo juntas, desde pequenininha. Nós estudamos juntas, fizemos faculdade juntas. E agora trabalhamos juntas. Plank e folia! Carabalho de Salvador, eu, carabalho de Salvador. Ó, cheio de xingado, hein? Vocês são iguais. Mas essa coisa de gêmeos serem separáveis, será que é verdade mesmo? Se depender de nós duas, eu te dou certeza que sim. Mas a gente ficou sabendo de dois irmãos gêmeos lá do Maranhão, que ficaram separados por um bom tempo, mas agora fazem o maior sucesso na internet. Eu conheço uma pessoa que se interessaria muito por esse fenômeno. Uma não. Duas. Os juízes, os gêmeos do Maranhão. André e Augusto, sejam muito bem-vindos. Olá! 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 Oi, ministro. Nossa, vocês são idênticos. Vocês são muito parecidos. É, vocês também. A gente fez uma aposta pra adivinhar quem é quem. Eu chuto que o Augusto é o da esquerda. O da esquerda é qual? Ai, filha, aponta aí. Não, o outro. Já errou, já errou. Errou! Eu sou o André e eu sou o Augusto. Não. Eu sou o Augusto. O Último, eu sou o André. Enfim, pode chamar a gente de Luiz. Como que vocês começaram a trabalhar juntos? Bem, a gente teve uma briga. A gente passou quase dois anos sem se falar. E a internet foi o mesmo que a gente teve na se reconciliarização. Já tem uma ligação bem forte. Vocês, gêmeas, sabem disso também. A gente começou a bombar na internet e deu certo. Eu sei que a gente é gêmea, mas eu me considero a irmã mais velha. Parece mãe. Tem algum de vocês que se considera aí o irmão mais velho? O Augusto, ele tem a síndrome do mais velho. Só que aí a gente ficava se perguntando. Mas quem foi que nasceu primeiro? Nem a nossa mãe sabia direito. Sempre dizia que era o Augusto. Só que na certidão, tem eu com o mais velho. Tô namorando com um menino que é gêmeo. Tô achando que fiquei com o irmão dele. O que fazer? Não, nesse caso aí, tu era bicho. Não, isso aí é normal, pô. Já aconteceu até com nós. Já aconteceu. Mas, gente, vida de gêmeos também não é tão fácil assim, não. É, tem que dividir tudo. Roupa, maquiagem, namorado. Namorado? Pera aí, Gabriela. Mas imagine se não fôssemos duas, fôssemos em três. A gente ficou sabendo de um caso lá do Rio Grande do Sul de trigêmeos 100% idênticos. Pra começar, quem é quem? Eu sou o Matheus, eu sou o Matheus, eu sou o Matheus. Oi, Michele. Tudo bem? A gente imagina que ser mãe de gêmeos já é puxado, mas como é que é de trigêmeos? Ser mãe de trigêmeos é maravilhoso. A gente fez um teste de DNA, a gente descobriu que eles são 100% idênticos no DNA, e é por isso que o caso deles é tão raro. Eles têm o mesmo grau de óculos, eles têm tudo igual. E vocês gravam vídeos falando do dia a dia de vocês, né, Michele? A gente tá, então, nas redes sociais como Os Trigêmeos da Michele, que tá deixando o pessoal bem curioso sobre como vai ser trigêmeos, né? Ok, eu tô querendo ser amanhã. Amanhã eu quero ser o Murilo. Sai, então eu vou ser o Marçal. Ô, tu já foi o Marçal hoje? Deixa eu ser amanhã, então eu vou ser o Murilo. Fechado? Não! Não! Meninos, vem cá, de onde surge a inspiração de vocês pra fazerem os vídeos? Assim como vocês também devem ter passado por inúmeras situações de gêneros, a gente pegava essas histórias que a gente já passou e transformava em vídeo. Os amiguinhos de vocês da escola sabem quem é quem? Tem alguns colegas que sabem diferenciar. Mas a mamãe, a mamãe sabe quem é quem, né? Ou a mamãe já confundiu? A maioria das mães é mais certo. Tem algum que é o queridinho da mamãe? Ai, olha o André, o queridinho da mamãe. Eu entendo você, André, porque eu sou a queridinha da mamãe. É, a puxa-saco da mamãe tá aqui. Se a mamãe e o papai derem um presente pra um de vocês, tem que dar pros outros também? Sim. Ontem, por exemplo, eu vou contar uma fofoquinha aqui. Que tinha chocolates em cima da mesa que eu tinha feito, e eram dois pra cada um. E daí sobrava dois. E um deles aqui, que eu não vou dizer quem, roubou o chocolate que saiu correndo. E virou uma chota. Deixa eu ver essa cara. É um pelo outro sempre, porque, por exemplo, se mexer comigo, mexeu com ela também. Mexeu com a caixa de maribona. Mexeu com a caixa de maribona. Fale mal de mim, mas não fale mal dele, não. E vocês se passam, por exemplo, um pelo outro? Na escola, a gente faz isso direto. Assim como a gente, né? Vocês estão vestidos também iguaizinhos. Vocês costumam fazer isso no dia a dia? Mais ou menos. O Augusto tem um estilo mais alternativo. Eu sou mais básicozinho mesmo. A gente divide. A única coisa que é mesmo de cada pessoa é o temos, né? É. Teve um evento que eu tive que trabalhar. Eu não consegui ir na loja. O Augusto foi na loja, botou o celular dele em videochamada. E tava provando as roupas pra ver se ia ficar bom pra eu usar. Olha só. Isso a gente não tem. É verdade. Olha! Vocês também falam juntos? Sim. Como funciona a questão da privacidade? Como a carinha dela abre o meu telefone, ela acessa todas as mensagens. Gente, pera aí. Eu prego pela sua segurança. Ele pega o celular, entra no banco e ele começa a mandar dinheiro pra ele mesmo. Nossa! Uma pessoa parecida. Sabe o que ela faz? Ela anda sem carteira. Aí coloca a irmã pra pagar. Eu achei uma exposição desnecessária. E como que é o dia-a-dia de vocês? Vocês brigam muito. Eu sei que trabalhar junto também é convivência. Ela só tá falando por algum motivo? Não. Não sei, assim. É, ela só tá mandando ela muito. Agora eu me identifiquei. Trabalhar com seu irmão, meu menino, nossa senhora. Tem dias que chega assim, eu não quero nem olhar pra cara dele. Só que aí eu vou no espelho e eu olho pra cara dele, que é a mesma cara que a minha. Vocês já gravaram brigados? Já. Vai, vai, vai! E você tem isso de, por exemplo, controlar a aparência um do outro? Porque, ó, eu queria ficar loira, ela não deixou. Eu entendo ela. Eu entendo a que quer ficar loira. Tá vendo? Obrigado! Mas qual é a graça de ser irmão gêmeo e não ser igual? Qual é a cor favorita de vocês? Qual é a diferença entre vocês, pra o público conseguir diferenciar quem é cada um? O Augustinho tem meio que uma harmonização facial, assim, natural. Minha cabeça é um ovo. Minha e da Gabriela, eu acho que a minha irmã, ela é mais abatida. Coitada, a minha irmã se acha. A gente vai sair, vai voltar e a gente quer saber se vocês sabem quem é quem, fechado? Gente! Porque você não vem ficar comigo, baby! E aí, quem é quem? A mesma coisa que eu... Não, nós trocamos. Fala, mas não tinha. Eu não sei que é igual, sim. Tá igual, sabe? Tá igual. Tá igual. Você é Yasmin ou você é Gabriela? Não. Não, eu sou a Gabriela. Não. Não. Eu sou a Gabriela. E eu sou a Yasmin. Não, vai, agora fala. Eu sou a Gabriela. E eu sou a Yasmin. Vocês acertaram, gente! O que vocês acham mais gostoso nessa relação de ser gêmeos? A vida inteira, na verdade, e a conexão da gente é muito diferente de gêmeos. É muito forte. É impossível saber exatamente como gêmeos se sentem. Se eles querem ficar juntos, eu vou deixar. Se eles querem ficar com a roupa igual ou diferente, a gente vai também respeitar isso. Eu acho que essa é a coisa mais importante, assim, mais especial com relação a ser mãe de múltiplos, principalmente idênticos nesse sentido, né? Melhor da noite. A gente adorou contar essas histórias de gêmeos pra vocês. E a gente sabe que aí no palco tem uma dupla de gêmeos muito famosa e cheia de histórias pra contar, né? Tá escutando, ó. Ah, é amor. Você não sabe cantar, né? Ai, 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 é amor. É amor. Olha aí.